Lucas, Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Amém Está escrito Jesus chegou ao Espírito Santo, voltou do jornal e foi levado pelo Espírito Santo ao reserva E quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não ocorreu coisa alguma e terminado este telefone E disse o diabo, se tu és filho de Deus, se diz essa pedra que se transforma em tua vida E Jesus respondeu, disse Espírito está nem só de pome verão, mas de toda palavra que procede na boca de Deus E o diabo levando a ele a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo E disse o diabo Dar-te a ti todo este poder a sua glória porque a mim que foi entregue e do outro eu quero Portanto, se tu me adorares, tudo será teu E Jesus respondendo, disse Vai-te, Satanás Porque está escrito Adorarás o Senhor meu Deus e só ele sairás Levou também Jesus o pôr sobre o primarco do tempo E disse Se tu és filho de Deus, lança-te daqui Porque está escrito Mandará os seus ângulos acerca de ti que te guardam E que te sustenham nas mãos Agora que nunca professe com o teu pé em quebra alguma E respondeu Jesus Dito está E então tentar mais o Senhor do Deus E acabando o diabo toda tentação Aos renúncios dele De ontem Fecha as suas glórias Senhor, em nome de Jesus Amém Queridos, eu Esta semana conversamos com a minha mãe Ela também comigo Nós temos acompanhado algumas pessoas que estão passando dificuldade na parte familiar com os seus filhos envolvidos em drogas E Quarta-feira Terça-feira nós fomos na casa dessa pessoa e graças a Deus Deus deu o livramento de morte na vida dela Glória a Deus É isso que a gente orou Foi do que Deus quis E Nós temos lançado a palavra ao coração dessa pessoa E muitas vezes parece que não fortifica porque o mundo enraiza o nosso coração e a gente não consegue deixar o Egito O Egito sempre mora dentro da gente Muitas vezes o mundo As concluciências desse mundo farão mais alto que a vida na nossa vida Muitas pessoas falam assim Ah, mas eu sou filho de pastor E daí? Quem disse que você é viagem de Deus? Eu nasci na igreja Verdade 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 Nem todo mundo é filho de Deus Alguns lugares que eu já fui escutei Aqui os nossos amigos católicos Os nossos irmãos do Espírito Eu não tenho irmão 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 do Espírito Eu tenho irmão do Espírito Eu tenho irmão que dá uma ceia Porque a palavra que você nasce Não é irmão de Deus E essa palavra tem poder Para transformar uma vida Amém E passando por essa situação Deus trouxe uma palavra E o título da mensagem é Poder para a palavra Glória a Deus Mas por que Julinho Você escolheu esse capítulo também? O contexto aqui É quando Jesus Cristo Começa o seu ministério João Batista Antecedendo o ministério de Cristo Começa batizando E pregando o evangelho de arrependimento No capítulo 3 Ele começa pregando Que todos tínhamos ser batizados E as pessoas diziam Mas nós O que temos que fazer Para receber esse Cristo? Ele diz Senhor batizado Arrependo Do pecado de vocês Ele usa uma expressão Até corte Raça de vírgulas Então as pessoas Aceitavam Jesus E Jesus aparece nesse cenário Jesus começa o seu ministério Jesus é apresentado A João Batista Vocês sabem a história Jesus prevê-se até o Rio de Jordão É batizado O Espírito Santo desce Ele de uma forma corpórea De pomba E do céu brada Esse é meu filho amado Até o meu irmão E dali Então Jesus foi cheio Do Espírito Santo Jesus começa o seu ministério Cheio do Espírito Santo A passar pelo batismo Mas quando chega no capítulo 4 Começa então A primeira missão de Jesus Qual é? Se encontrar com Satanás E é interessante que nós Muitas vezes Debochamos do diabo Achando que ele é uma mera Um mero sermítico Que vagueia pelo mundo Brincando de ser diabo Ele não brinca Nós temos visto hoje no Brasil Muitas coisas acontecendo Não só no Brasil Como no Irã No Estados Unidos O que o diabo tem feito O que o diabo tem feito Nas ações E muitas vezes Nós ainda Acreditamos Que o diabo é Mas ela falou Olha Igual como no Irã Que o diabo não existe Que o diabo não vai fazer nada Que ele não olha Que ele não vê E que ele não faz Jesus então Eu acho interessante isso Porque o próprio Espírito Santo Leva Jesus no deserto Para ser tentado Por Satanás É interessante Que o primeiro Adão Lá no jardim Foi derrotado Pelo diabo E Deus Pensa comigo Conjeturando esse texto Eu falo Agora eu vou mostrar Que o segundo Adão Não vai estar no lugar favorável Vai estar no deserto E vai vencer Satanás Então o primeiro Adão Foi vencido no paraíso O lugar onde ele nasceu E Jesus vai no deserto E vence Satanás Num lugar Que era a própria Habitação de Satanás Porque deserto Uma significação de deserto É Casa de serpente Então Jesus ali Levado pelo Espírito Santo No versículo 1 Mas olha que interessante A Bíblia diz que ele foi cheio Do Espírito Santo Eu não quero me demorar Eu já quero trazer a primeira verdade Nesse texto Quando nós olhamos pra ele Deus diz no meu coração Juninho Você ser cheio do Espírito Santo Não quer dizer que Satanás Não vai te atentar Você ser cheio do Espírito Santo Não quer dizer que a tentação vai vir Porque o pecado Não é te atentar Vai ceder a tentação Aí muitas perguntas Muitas pessoas dizem assim Mas Jesus não caiu Porque era 100% Deus Verdade Mas também era 100% do mundo Jesus sofreu todas as tentações Que nós sofremos Jesus passou por todas as vontades Que você passa Que eu passo E esses dias eu pensando Jesus foi qualificado Não foi porque ele expulsou o demônio Não foi porque ele amou aquela prostituta Mas foi que ela teve isso Lá no jardim Ele disse Pai Se possível Mas se todavia Jesus estava dizendo Pai Eu não quero Mas eu vou obedecer Porque eu sei que o Senhor vai me lutar Porque a tentação Uma hora ou outra Vai vir pra mim e pra você Mesmo você sendo crente Há 35 anos Você está em uma mosteira Falando em língua Qualquer coisa E vai dar Misericórdia Senhor E eu acho interessante Que o Espírito Santo Também prova gente O Espírito Santo Tem prazer em provar Aqueles que são crentes O Espírito Santo Não abre porta só O Espírito Santo Não faz mover na igreja Só ele prova Pra que ele prova? Pra ver se eu e você Conhecemos a vida Jesus Cristo Sendo Deus Divindade 100% homem 100% Deus Foi provado Mas sabe por que ele foi um traíso? Porque ele tinha isso aqui Dentro dele Glória a Deus No evangelho de João Capítulo 10 No princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Satanás chegou naquele lugar Disse eu vou tentar esse carro Aqui vamos ver se ele é crente Só que ele esqueceu Que ali não apenas estava O Jesus carnal Mas também estava O Jesus divino Era o Jesus carnal Mas a essência era divina Se você tem passado Com dificuldade Com provação Sabe que Às vezes Não é o Satanás A gente fala Isso é um sudiado Com o provador E o vizinho Satanás Não é Satanás Não Às vezes é Cristo Lembra lá Abraão Abraão Você vai entregar o seu filho Eu posso dizer Que o Espírito É Deus Ele disse Você vai entregar o seu filho O que você estava fazendo Prova? Talvez você passe Com provação Na sua casa E a tentação Vem Jesus foi tentado Ele estava de jejum Uns 40 dias Foi tentado Por Satanás E a gente é tentado Uma vez A gente cai A gente é tentado Dois minutos Quando nós saímos Nós somos tentados Por um momento De tempo Eu caio Eu não sou perfeito Eu não sou santo Então a fase Que me fizeram De um anjo Eu pego Jesus Tendo o Espírito Santo Foi tentado Por Satanás Mas o que aconteceu? Ele É a palavra Ele sabia Quem ele é Então a primeira verdade Que eu quero dizer Pro meio do seu coração Você vai ser tentado Vai depender De que livro Você tem um livro De que palavra Você tem editado Se você tem editado No Netflix Você vai cair Se você tem editado Na rede de sordo Você vai cair Se você tem editado No seu WhatsApp No seu Instagram No seu Facebook Você vai cair Jesus Cristo Ele podia dizer assim Ah, Satanás Eu sou Deus Mas Satanás Não pode comer Porque ele tinha A palavra É o Evangelho E eu pergunto pra você Será que a palavra De Cristo Está no meio Do seu coração? Se eu perguntar Qual o capítulo Que está na novela Da Rede do Santo Você vai saber Agora cita pra mim Os meus mandamentos Cita pra mim A velha De França Quantas repartições Quais são os profetas Menores Os profetas Maiores Que estão na Bíblia Ah, mas eu não sou teó Mas a gente não disse Que ama Cristo Acima de todas as coisas Porque se eu amo Alguém Eu quero passar tempo Com ela Eu vou conhecer ela E como que a gente Fala aquela coisa A gente conhece Nem a palavra Aí quando a tentação Vem A gente não sabe O que fazer A gente cai Quando o diabo Vem e te acusa Você é um perdedor Você se esquece Daquela palavra Que você é mais Do que vencedor Você vai cair Porque sinceramente Nós não lembramos Como viver em dia A gente passa Três horas No whatsapp E três minutos Na presença de Jesus E chega aqui Eu creio Eu creio em nada Não creio não É mentira Eu não creio A gente chega aqui Ô Deus O Senhor vai falar Comigo hoje Não vai não Sabe o que Lá na sua casa É que começa A sua vida Fala aqui E eu nessa semana Eu tomei algumas Decisões na minha vida E disse Deus Eu quero nascer de novo Porque se eu não nascer De novo Eu não vou entrar Com o reino dos céus E Jesus disse isso Aquele que não nascer De novo Não entrará Com o reino dos céus E Deus foi imunido Tá me machucando Mas eu vou persistir Aleluia O que vai chegar Uma hora Que a trombeta Vai tocar E o que vai Resar aqui Vai ser a vão Porque o meu corpo Vai subir Aleluia Glória a Deus Então a primeira verdade A tentação vem E nós vamos vencer Ela Se nós tivermos cheios A palavra de Deus Amém? Amém A segunda verdade Que eu vejo nesse texto A palavra de Deus Tem que sair em nós Temos que falar Ou citar A palavra de Deus No versículo 3 Até o versículo De número 12 Satanás chegava A Jesus e dizia Está escrito Olha, está escrito Transforma essa pedra em pão Olha, fula Agora eu quero perguntar Jesus não podia voar? Jesus não podia voar Onde? Jesus ia perguntar Eu sou o carro Ele falou Jesus podia dizer É verdade Eu posso transformar Essa pedra em pão Então Ele fez isso Sabe o que Jesus disse? Mas também Está escrito Nem sabe Porque se a palavra de Deus Não tiver no mesmo Seu coração Nós vamos cair sempre A nossa vida vai ser Aquela vez De reclamação Todo dia Eu estava conversando Com a minha mãe Até engraçado Porque Minha mãe é funcionária E ultimamente Já fica muito assim É difícil É difícil E aqui vai me irritando Porque ela liga 105 minutos Está difícil Aqui no serviço Está difícil Está não difícil Aí ela Você Mas tem Eu falei Mas vamos fazer então Um raio-x da nossa vida A gente pega A gente pega A gente ministra E muitas vezes A gente começa a se acomodar Com isso A nossa vida É só a aberta Quando nós vamos pregar E ser crente Não é só eu abrir a bica Quando eu vou pregar Eu tenho que me alimentar De dia e de noite Josué capítulo 1 Versículo 2 Diz Medida nela De dia e de noite Guarda esse livro Na tábua do seu coração Não é para a gente Pegar isso aqui Como desodorante E colocar debaixo do braço E achar que as vezes Não acontecer Porque não vai O teatro Não respeita A gente tem a vida A gente tem a vida A vida aberta Do salão Noventa No dentro de casa Só pegando poeira Pouco de ângulos Porque se esse livro Não for a minha Sua vida A nossa prática De regra De fé Não vai fazer feito Essa palavra tem poder Para te transformar Querido Só essa palavra Pode te exaltar Só essa palavra Pode curar Essa ferida Que está no seu coração Glória a Deus Só a palavra de Deus Pode transformar Esse juquinho carnal E fazer um juízo espiritual Ainda que eu venha pegar Ainda que eu erre Mas eu vou saber Que é meu Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E se eu for levar Na transformação Enquanto o diabo dizia Está escrito E fala Mas também está escrito Quantas vezes Nós vamos ter que passar Por dificuldades E as suas cenas mesmo As cenas ações São cenas vezes E a gente cai Eu estava conversando Com o ministério de amor E Uma rigidez E a gente fez aqui E Deus colocou No meu coração Descentar todos E perguntar O que que atrapalhava A eles de Jesus Experimentar uma vida diferente E parece que a gente Passa Contra a dor de todos Foi a mesma coisa Subiu Porque o que mais atrapalha Em nós É o velho homem Se você ainda não Descansou na sua vida Se você ainda está Nas mesmas coisas É porque o velho Aumenta a vida É como se você Carregasse um ditudo Nas suas costas E você não conseguisse Mais santo A palavra de Cristo Jesus Ela tem poder Para nos libertar Pedro disse Senhor Eu não confio não Mais sobre a tua palavra Eu lançarei Mateus Capítulo 8 Versículo Centro e não Chega Jesus Meu cérebro está morrendo Aí Jesus fala Me leva lá Ele fala Não precisa não Apenas uma palavra Ele vai segurar Marcos capítulo 5 Versículo 27 Está escrito Ouvindo ela Falar de Jesus Veio por trás A multidão Tomou E foi pra A palavra de Deus Nunca pode estar morta Pra mim e pra você Porque se a palavra tiver O diabo vai pisar Na sua garganta E vai mesmo Vai pisar na minha Como já pisou Muitas vezes Mas eu tenho dito Pai eu preciso Declarar essa palavra Na minha casa Eu preciso Declarar essa palavra Na minha vida Porque ela vai trazer Salvação pra mim Ouvindo ela Falar de Jesus Se eu não me engano Mateus Capítulo 16 Lucas 16 Diz que Essa mulher Estava no arraial E diz Eu vim falar de Jesus Então Alguém pregou pra ela Alguém Luzou pra ela Alguém diz Olha Tem um cara Chamado Jesus Ele cura Restaura Liberta Ela disse Eu vou Até Jesus E não Glória a Deus O que nós temos feito Com a vida O que nós temos feito Com esse livro É o livro Mais bendito Mas também O livro mais desprezado Não é pelos filhos Como que nós temos Antigamente Antes da reforma Contestante Só riquinho Tinha acesso A esse livro Só quem Era do clero Tinha esse livro Aí Deus levanta Swingle Levanta Calvino Levanta Tio Pinox Eles pagaram Um alto preço Pra que esse livro Chegasse na nossa mão Eles pagaram Um alto preço Pra que esse livro Chegasse na nossa mão Não foi fácil Os apóstolos De Cristo Morreram Por causa Desse livro E nós estamos Matando Jesus que vive Mas muita Presidente Não Ele está Múltiplo Se Jesus É a palavra Ele é um verbo Se Jesus Pra nós Ele está morto Logo isso Não vale nada Pra nós Dizem um amigo meu A Bíblia Sem Jesus É só uma sucata Velha Mas com Jesus Mas isso Glória a Deus Senhor Eu pergunto pra você Como está a sua vida Diferente A leitura da palavra Eu poderia chegar E dizer pra você Deus está descendo Uma bandeira de ouro Olha o carro Estou falando Eu prefiro Muitas vezes Ser duro Do que alisar Você E a gente No inferno A gente Porque muitos Pastores Vão pro inferno Só resolver Porque passam Na cabeça Fala Deus A palavra de Deus A palavra de Deus Está escura No meio Do seu coração Está difícil Na sua casa Não é essa palavra O seu marido Não se converte Não é essa palavra O pastor O pastor Amém Glória a Deus Por isso Está difícil Está difícil Ver a minha vida Quantas vezes nós temos tempo De ver a vida E o diabo fala assim Eu lembro Eu WhatsApp E a gente falando Aí faz A gente fala E a gente percebe Ah Eu vejo Ah não Eu vou só te perco Um pouquinho mesmo Eu vou te sentir Assim que a gente faz Então Comitivo Ou estou falando a verdade Verdade Aí a gente quer milagre A gente quer restauração A gente quer que Deus Não está voando A gente quer que o O câncer saia E vai sair Porque Deus não tem compromisso Não tem compromisso Não tem compromisso Não tem compromisso E muitas vezes A pessoa fala assim Nossa Mas você é tão duro Sou Prendi assim Minha natureza é assim Eu sou pego João é amoroso Mas eu sou pego Ou você levanta Ou você fica aí Ou você quer As pessoas me parecem Porque eu sou assim Eu sou mesmo E pra gente encerrar A terceira verdade Que eu vejo nesse texto O diabo Não resistirá A palavra De Deus Olha o último versículo E acabando o diabo Toda tentação Azuliu doce O diabo não vai resistir A verdadeira palavra de Cristo Então é Dá no jardim Pegou Adão E a sua esposa Tirou eles do jardim Mas quando chega Em Jesus Ele disse Eu vou ter que sair Não vai dar Não vai dar não O homem é a palavra Eu vou ter que passar Não vai dar não Aí ele disse que Quando Jesus Acabar a tentação Desce os anjos do céu Viu? Serve Quanto mais você tiver A palavra viva Que dá a transformação No seu coração Sabe o que vai te servir? É seus anjos Quando a tentação Vier O problema É ter graça E falar na sua casa Sabe o que é O que vai Os anjos E quando ele No mão dos anjos Ele provavelmente Ele vai falar pra você Olha Eu te levanto Sabe o que eu te levanto Não é porque você é bom Mas é porque Minha palavra Mora de você Aleluia Senhor Eu estou cansado De ver a igreja E sair da mesma forma Que na vida Eu tenho certeza Que vocês também Não gostam disso Mas o nosso culto Não começa aqui Gente Verdade O nosso culto Começa em casa Quando você está Colocando sua roupa E a lágrima Começa a esconder O seu corpo E você levanta Aquela palavra Quando você se converver Aquela palavra Que te trazia ânimo Aquela palavra Que você não temia A fralda de satanás Porque você confia Na palavra de Deus É essa palavra Que vai transformar Na vida A sua vida Glória a Deus Não é longe Vida mônica Não é clônica De nada Não é É a bíblia A vida diz Que a palavra De Deus Desperde Na parede De fogo Amém Eu amo Todos vocês Amém Aprende a amor Irmão Só a palavra De Deus É poder fazer Você Justificar Pede os seus olhos Glória a Deus Você Pede os seus olhos Não sei quando que você chegou aqui Não sei como você tem passado a sua vida Mas eu sei que é problema no nome de Jesus Porque esse choro que diariamente cai no seu rosto Talvez é um choro de sofrimento, de angústia Deus quer trocar tudo isso Quando o inferno chegar, ele está te acusando Ele vai dizer Com esse crente eu não posso Ele deve estar aqui, mas ele tem a Bíblia Ele tem o coração na minha obra Ele medita de dia e de noite Esse livro não se afasta do coração dele E quando ele tentar colocar essa mão de Deus Só tem você para apodrecer a sua vida Me escreva só que está aqui E vai te levantar Amém Deus, eu não posso nada, mas o Senhor é o amor de Deus Senhor, vai tocando nessa ferita que há muito tempo está aberta Vai tocando nessa mulher que entra aqui triste e sai triste Vai ressuscitando os sonhos dela, Pai Para que ela possa entender que o Senhor é por ela Deus, Deus, que no nome de Jesus Cristo Vai levantando essas pessoas a autoridade do Teu bom Amém Ah, Deus Tu é soberano sobre todas as coisas Amém Tu governa pelos séculos dos séculos Amém Vai avivando essa vida, essa alma, Pai Deus, que no nome de Jesus Cristo Que toda a artilã de Satanás Que tem feito essa pessoa vacilar Cai por terra E toda a tentação que tem vinda Que tem destruída essa vida, Pai No nome de Jesus Cai por terra, Senhor Que a gente quer uma virtude do Espírito Santo Porque quem faz a obra é o Senhor Ah, Deus Só o Senhor pode Deus mudar a situação dessa alma Tua palavra é o Senhor